Olha só o testemunho forte que esse pastor contou aqui nessa igreja. Escuta só. Eu tenho um amigo meu que foi bruxo por 20 anos. Ele passava 15 dias sem comer e sem beber, trancado dentro de um quarto escuro, se consagrando aos demônios. Ele vivia uma vida escravizada pelas trevas. Sabe o que fez ele se converter? Ele se preparou quase um ano, pastora Juliana, para fazer um trabalho de feitiçaria. Quase um ano. Todos os dias ele se preparou. Quando foi no dia de fazer o trabalho, no horário marcado, os demônios não foram. Atrasaram. Ele ficou preocupado, falando. Os espíritos não vieram, o que aconteceu? Passou uns minutos, manifesta o espírito para ele e diz para ele assim, Sérgio, desmancha tudo, vai embora e deixa para outro dia. Ele falou, não. Tem um ano que eu estou me preparando para fazer isso aqui. O demônio desprende. O povo está todo arrepiado. Todo arrepiado aqui. Que testemunho foi. Então fica sozinho, porque eu estou indo embora. Mas por quê? Tinha um morro assim do lado? Uma mata? Um morro com algumas casinhas? O inimigo diz para ele assim, você está vendo aquela casinha ali com a luz acesa? Isso aí. Mora uma crente ali. Ela é uma senhora, ela dorme cedo. Só que o Deus dela revelou para ela o que você está fazendo aqui. Embaixo. E ela está de mão levantada, cantando e orando. Aí o Sérgio disse assim, rapaz, depois de um ano, falou para o Espírito, depois de um ano me preparando para fazer um trabalho, a oração de uma crente está me atrapalhando. O diabo disse para ele assim, enquanto ela não baixar a mão, enquanto ela não parar de orar, enquanto ela não parar de cantar, a atmosfera que está acima de nós está incendiada. Aqui não passa nada, Sérgio. Sérgio, o trabalho vai dar errado, não vai funcionar. Você pode fazer o trabalho, não vai ter efeito nenhum, porque a oração dela não vai deixar. Você está entendendo, irmão, que quando você glorifica a Deus, não é só um glória a Deus, é um demônio que cai. É uma sepultura que fecha. É uma porta que abre. É um anjo que sobe, é um anjo que desce, é uma vitória que chega. Esse negócio de glorificar não é coisa de pentecostal, isso não é coisa de pregador e nem de pastor, não. Isso é espiritual. Quando a igreja toca a buzina, quando a igreja levanta a tocha acesa, o reino espiritual se movimenta. Coisas acontecem. Agora, se a igreja se cala, a crise se fortalece. Quando a igreja se cala, o inimigo se torna imponente. É por isso que quando Golias vinha gritando, oh, me deu um homem. Quanto mais ele gritava, mais o povo recuava e a Bíblia diz que mais ele subia. Porque o inimigo vai chegando mais perto, quanto mais medo você sente. Deus diz, levanta a tua tocha, toma a tua buzina na mão, parte pra cima, porque eu vou dar vitória ao meu povo. Meus irmãos, viu que texto é muito impactante? Não se esqueça de deixar seu like. Já deixa seu like, deixa sua curtida aqui. No mundo espiritual, Deus tem ouvido o nosso cramô. E talvez através da sua oração. Deus vai libertar pessoas da sua família. Deus vai libertar pessoas da sua casa. Não desista. Levanta a tocha, levanta as suas mãos e prossiga com Jesus Cristo, porque ele é bom. Ele é poderoso. O inimigo, ele tenta e tenta para cair. E através de uma oração, de uma mulher, uma mulher de oração, uma irmã que clama a Deus. O inimigo não pode fazer. Se você quiser receber uma oração poderosa, clique aqui nessa oração que está passando aqui.